Música Opa do futebol é um país da adoração E não só pra diversão Abre apenas uma piscina Vibrando pela salvação Olha aí, amor Olha aí, amor Olha aí, amor Olha aí, amor O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vamos lá, vai aqui, ler aí. O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país do futebol O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração Nossos estádios ficarão lotados, não só pra diversão Haverá apenas uma torcida, vibrando pela salvação O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração Já chegou a bola da vez, o avivamento em nossa geração Jovens velhos e crianças, marcando o gol da salvação Nós já fomos escalados, para o time da grande decisão Luz e trevas se encarando, mas já sabemos o final O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração Vai, 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 vai!